Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A Câmara de Vereadores de TAPES, através da bancada do PDT, irá realizar nesta sexta-feira, 30 de novembro, uma reunião para discutir alternativas para o melhor aproveitamento da área do Parque de Eventos José Cláudio Machado e a possibilidade de organizar um novo rodeio crioulo de TAPES. Considerando que o município, juntamente com a comissão organizadora, investiu muito no parque, visando a realização de eventos. Participarão da reunião que será realizada na Câmara de Vereadores de TAPES a partir das 17h, o presidente da Federação Gaúcha de Laço, Kleber Vieira, e autoridades do município. A presença da população é fundamental.